Livro em áudio sistematizado por Cristiane Batista, obrigada. Freud e a psicanálise, relativo ao volume 4 da obra completa. Sigmund Freud, Sobre os Sonhos. 25 de janeiro de 1901. Freud começa com uma breve exposição de seu trabalho. 26. Distingue em primeiro lugar as várias interpretações que o problema dos sonhos recebeu ao longo da história. 1. A antiga hipótese mitológica, ou melhor, mística, de que os sonhos são manifestações significativas de uma alma libertada dos grilhões dos sentidos. A alma é concebida como entidade transcendente que produz sonhos independentemente, como ainda supunha Gotryu Faire e Chivon Schubert, ou representa o meio de comunicação entre a mente consciente e a revelação divina. 2. A hipótese mais recente de K.A. Scherner e J. Volkelto, segundo a qual os sonhos devem sua existência à operação de forças psíquicas que são mantidas sob controle durante o dia. 3. O ponto de vista moderno e crítico de que os sonhos podem ser atribuídos a estímulos periféricos que afetam em parte o córtex cerebral, induzindo assim a atividade sonhadora. 4. A opinião comum de que os sonhos têm um significado mais profundo e podem até prenunciar o futuro. Com reservas, Freud se inclina para este ponto de vista. 5. Ele não nega um sentido mais profundo aos sonhos e admite como certo o método comum da interpretação dos sonhos enquanto toma a imagem onírica como símbolo de um conteúdo oculto que tem um significado. 6. No início de suas observações, Freud compara o sonho a ideias obsessivas que, à semelhança daquele, são estranhas e inexplicáveis à consciência. 7. A psicoterapia das ideias obsessivas oferece a chave para desenedar as ideias dos sonhos. 8. Assim como deixamos que um paciente que sofre de ideias obsessivas perceba todas as ideias que se associam à ideia dominante, podemos fazer conosco mesmos a tentativa de observar tudo o que vem associado às ideias no sonho se deixarmos surgir, sem espírito crítico, tudo o que estamos acostumados a reprimir como sem valor e perturbador. Portanto, observemos todas as ideias psiquicamente sem valor, as percepções e ideias momentâneas que não vêm acompanhadas por nenhum sentimento de valor mais profundo e que o cotidiano produz em quantidades infindas. Exemplo do parágrafo 674. Com base nos resultados desse método, Freud supõe que o sonho é uma espécie de substituto, isto é, uma representação simbólica de uma linha de pensamento com certo sentido, muitas vezes ligada a emoções bem vivas. O mecanismo dessa substituição ainda é obscuro, mas de qualquer forma merece a dignidade de um processo psicológico da mais alta importância, uma vez que o elo inicial e final do processo foi estabelecido pelo método indicado. Freud chama o conteúdo do sonho, como ele se apresenta à consciência, de conteúdo manifesto do sonho. O material, as premissas psicológicas, portanto todas as linhas de pensamento, ocultas à consciência sonhadora e só descobertas pela análise, Freud as denomina conteúdo latente do sonho. O processo sintético que elabora, a partir das ideias multiformes não ligadas entre si ou só ligadas superficialmente, a imagem do sonho numa certa unidade, é por ele chamado trabalho do sonho. Estamos agora diante de duas perguntas básicas. 1. Qual é o processo psíquico que transforma o conteúdo latente do sonho em conteúdo manifesto? 2. Qual é o motivo dessa transformação? Há sonhos cujo conteúdo latente não está oculto de forma alguma, ou apenas um pouco, e que são lógicos e compreensíveis em si porque o conteúdo latente é essencialmente idêntico ao conteúdo manifesto. Os sonhos das crianças são muitas vezes desse tipo porque o mundo das ideias das crianças está repleto principalmente de imagens sensórias e concretas. Quanto mais complicadas e abstratas se tornarem as linhas de pensamento dos adultos, tanto mais confusos se tornarão os seus sonhos, na maioria das vezes. Raras vezes encontramos no adulto um sonho completamente transparente e coerente. Muitas vezes os sonhos dos adultos pertencem à categoria de sonhos que, apesar de lógicos e sem sentido, são ininteligíveis porque seu sentido não se coaduna com a linha de pensar da consciência desperta. Mas os sonhos em sua maioria são confusos e incoerentes, surpreendendo por seu absurdo e impossibilidade. São também aqueles que se afastaram ao máximo de sua premissa, do material latente do sonho, que tem a menor semelhança com ele e, portanto, são difíceis de analisar, tendo exigido para sua síntese um gasto maior de energia psíquica transformadora. Os sonhos infantis, com sua clareza e transparência, experimentam em menor grau a atividade transformadora do trabalho do sonho. Sua natureza é, portanto, bastante clara, tratar-se na maioria das vezes de sonhos de desejos. Uma criança com fome sonha com comida, um divertimento negado de dia realizasse de noite no sonho etc. Nas crianças tratasse de objetos sensórios simples e de desejos simples, sendo por isso também o sonho bem simples. Se nos adultos se trata de objetos semelhantes, também os sonhos serão simples. A este tipo pertencem sobretudo os chamados sonhos de conveniência que ocorrem em geral pouco antes do despertar. Por exemplo, está na hora de levantar, sonha-se então que já se está de pé, já se lavou, já se vestiu e está no trabalho. Ou, se existe um exame próximo, sonha-se que se está no meio dele etc. Mas nos adultos sonhos aparentemente bem simples são muitas vezes bem complicados, pois colidem com vários desejos e influenciam mutuamente a configuração da imagem onírica. Para os sonhos das crianças e os sonhos de conveniência dos adultos, o autor coloca a seguinte fórmula, uma ideia que está no optativo é substituída por uma representação no presente. A segunda das perguntas acima colocadas, isto é, sobre o motivo da transformação do conteúdo latente na imagem concreta do sonho, pode ser respondida mais facilmente nesses casos simples, evidentemente a satisfação representada suaviza a intensidade do desejo emergente e emocional, portanto, o desejo não consegue romper a inibição e acordar o organismo em descanso. Neste caso o sonho desempenha a função de guardião do sono. A primeira das perguntas, isto é, sobre o processo do trabalho do sonho será melhor respondida pelo exame dos sonhos confusos. Ao examinar um sonho confuso, a primeira coisa que nos chama a atenção é que o material latente do sonho é bem mais amplo do que a imagem onírica construída a partir dele. A cada ideia do sonho manifesto se associam, na análise, ao menos três ou quatro outras ideias que possuem entre si algo de comum. A imagem onírica a elas correspondente reúne muitas vezes em si todas as características diferentes das ideias individuais subjacentes. Freud compara esta imagem onírica com as fotografias de família de Galton, em que várias tomadas são sobrepostas. Esta combinação de ideias diferentes Freud a chama de condensação das ideias. Muitas imagens oníricas devem a este processo o seu caráter indefinido e embaçado. O sonho não conhece nenhum ou ou mas apenas um e... Numa observação superficial, parece muitas vezes que duas ideias unidas numa só imagem nada tenham em comum. Porém, olhando mais profundamente, percebi-se que, onde não há um tertium comparationes, o sonho cria um e insere a ideia correspondente, em geral mediante a expressão linguística. Às vezes essas ideias de semelhantes têm uma expressão linguística homofona, talvez uma rima, ou podem ser trocadas por falta de atenção. O sonho usa esta possibilidade como um cuide-pruco, uma coisa por outra, e assim combina os elementos de simalas. Em outros casos, o sonho procede não apenas de modo engraçado mas também poético, fala em tropos e metáforas, cria símbolos e alegorias, tudo para disfarçar e cobrir com teias enganadoras. O processo de condensação cria figuras horrendas que ultrapassam de longe os seres fébulosos dos contos orientais. Diz um filósofo moderno que nós somos tão prosaicos em nossa vida cotidiana porque desperdiçamos nos sonhos fantasia poética excessiva. Portanto, as figuras de um sonho confuso são principalmente estruturas mistas. No sonho manifesto, o material latente do sonho é apresentado por esta estrutura mista, os chamados elementos do sonho. Estes elementos não são incoerentes, mas estão ligados entre si por um pensamento onírico comum, isto é, eles representam muitas vezes diferentes modos de expressão de uma e mesma ideia dominante. Esta situação bastante complicada explica boa parte da confusão e incompreensibilidade do sonho, ainda que nem tudo. Até agora tratamos apenas do aspecto manifesto do sonho. Ainda não consideramos o aspecto dos sentimentos e emoções que desempenham um papel de grande relevância. Se analisarmos um de nossos sonhos, chegaremos finalmente, pela livre associação, a linhas de pensamento que, por curto ou longo tempo, foram importantes para nós e, consequentemente, estão revestidos de um sentimento correspondente de valor. Através do processo de condensação e reinterpretação, certas ideias são empurradas para o palco do sonho, cujo caráter peculiar poderia levar o sonhador a criticá-las e a reprimi-las, como acontece realmente na consciência acordada. Mas o lado emocional do sonho impede isto ao dotar os elementos dos sonhos com sentimentos que constituem um contrapeso efetivo contra toda crítica. As ideias obsessivas funcionam da mesma forma, por exemplo, a agorafobia se manifesta através de um sentimento imperioso de medo e assim mantém a posição que usurpou na consciência. Freud supõe que as emoções se transferem dos componentes do material latente do sonho para os elementos do sonho manifesto e, com isso, contribuem para completar a dissemelhança entre o sonho latente e o manifesto. Freud chama a este processo de deslocamento do sonho ou, em termos modernos, inversão dos valores psíquicos. Mediante esses dois princípios acredita o autor que pode explicar satisfatoriamente a obscuridade e confusão de um sonho que se move dentro de um material simples e concreto de pensar. As duas hipóteses lançam nova luz sobre a questão do móvel do sonho e da conexão entre sonho e vida desperta. Existem sonhos em que a relação com a vida desperta é bem evidente e em que uma impressão importante durante o dia assume o papel de móvel do sonho. Com mais frequência, porém, o móvel do sonho é um acontecimento completamente indiferente, até mesmo trivial, que pode introduzir sonhos longos e cheios de emoção, apesar de sua total inutilidade. Nesses casos a análise nos remete a complexos de ideias que são em si insignificantes mas que estão associados a impressões do dia, sumamente importantes, através de relações incidentais de um tipo ou outro. No sonho, as coisas incidentais ocupam um lugar amplo e impositivo, enquanto as coisas importantes estão retraídas na consciência sonhadora. O móvel propriamente dito do sonho não é, portanto, o momento indiferente e incidental, mais a emoção poderosa que está no plano de fundo. Mas, porque a emoção abandona de certa forma as ideias a ela associadas e empurra em seu lugar para dentro da consciência os elementos insignificantes e sem valor? Porque o intelecto sonhador se esforça em reunir de todos os cantos de nossa memória as coisas esquecidas, incidentais e sem importância, procurando elaborá-las, construí-las e compô-las em imagens engenhosas. Antes de buscar a solução dessa questão, Freud tenta indicar outros efeitos do trabalho do sonho a fim de lançar uma luz mais clara sobre os propósitos e objetivos das funções oníricas. O material que está à base do sonho abrange nos adultos, além de imagens visuais e acústicas da memória, inúmeras coisas abstratas que não são facilmente representadas de forma concreta. Considerando a representatividade do conteúdo do sonho, surge nova dificuldade que influencia a performance do sonho. Para isto o autor faz um pequeno excurso e descreve como o sonho representa relações lógicas para a representação visual das imagens sensórias. Suas observações neste aspecto não têm maior importância para sua teoria, servem apenas para aumentar a consideração do público pelo sonho que caiu em descrédito. Mas um notável efeito extenuante do trabalho do sonho é o que o autor designa pelo nome de composição do sonho. Segundo sua definição, trata-se de uma espécie de revisão porque passa a massa desordenada dos elementos oníricos no momento de sua aparição uma verdadeira dramatização, muitas vezes de acordo com todas as regras da arte, exposição, desenvolvimento e solução. Conforme as palavras do autor, o sonho adquire dessa forma uma fachada que, no entanto, não cobre todos os lados de seu conteúdo. Esta fachada, segundo Freud, é o ápice do mal-entendido, pois ela sistematiza o jogo enganador dos elementos oníricos e os leva a uma relação plausível. Freud pensa que a razão dessa última configuração do conteúdo do sonho está na consideração da inteligibilidade. Ele gosta de imaginar o produtor do sonho como um demônio brincalhão que deseja tornar plausíveis seus planos à pessoa que dorme. Além desse último e inconstante efeito do trabalho do sonho, o que o sonho cria não é nada de novo ou intelectualmente superior. Tudo que se apresenta de bom e correto na imagem do sonho já pode ser constatado, através da análise, também no material latente. E pode ser bastante duvidoso se a composição do sonho não é um efeito direto da consciência reduzida no sentido de uma tentativa fugaz de explicar as alucinações do sonho. Chegamos agora à última questão, por que o sonho realiza esses trabalhos? Analisando seus próprios sonhos, o autor em geral se defronta com ideias em parte rapidamente esquecidas e em parte inesperadas e de natureza desagradável que entraram na consciência desperta apenas para serem novamente suprimidas. Repressão é o nome que ele dá a esse estado de ideias. Para explicar o conceito de repressão, o autor postula dois sistemas de formação de ideias, um deles com livre acesso à consciência, enquanto o outro só pode alcançar a consciência por intermédio do primeiro. Em termos mais claros, existe no limite entre a consciência e o inconsciente uma censura que está sempre ativa durante a vida acordada, regulando o fluxo das ideias que vai à consciência de tal forma a reter todas as ideias incidentais que por alguma razão são proibidas, e só permitir que cheguem à consciência as ideias aprovadas. Durante o sono há uma predominância momentânea daquilo que foi reprimido durante o dia, a censura precisa ceder e assume um compromisso, o sonho. O autor não esconde o caráter demasiadamente esquemático e antropomórfico dessa concepção, mas consola-se com a esperança de que algum dia seu correlato objetivo possa ser encontrado em alguma forma orgânica ou funcional. Existem ideias de coloração sumamente egoísta que podem ludibriar a censura imposta pelos sentimentos éticos e pela crítica, quando a censura se encontra relaxada no sono. Entretanto a censura não está totalmente abolida, mas apenas reduzida em sua eficácia, posoindo ainda certa influência sobre a formação das ideias dos sonhos. O sonho representa a reação da personalidade à invasão de ideias rebeldes. Seu conteúdo são ideias reprimidas e que são representadas de modo deturpado e disfarçado. Num exemplo de sonhos compreensíveis e que têm sentido, percebisse claramente que seu conteúdo é geralmente um desejo realizado. O mesmo acontece com os sonhos confusos e difíceis de entender. Também eles contêm a realização de desejos reprimidos. Portanto, os sonhos podem ser divididos em três classes. 1. Aqueles que representam com toda franqueza um desejo não reprimido. São os sonhos do tipo infantil. 2. Aqueles que representam a realização de um desejo reprimido de forma dissimulada. Segundo Freud, a maioria dos sonhos pertence a esta classe. 3. Aqueles que representam com toda franqueza um desejo reprimido. Estes sonhos viriam acompanhados de medo. O medo seria o substituto da deturpação do sonho. Mediante a concepção do sonho como um compromisso chegamos à explicação do sonho em geral. Quando a consciência desperta mergulha no sono, diminui também a energia necessária para manter a inibição contra a esfera do material reprimido. Mas, assim como a pessoa adormecida tem ao seu dispor alguma atenção contra estímulos sensórios que provem de fora e pode, através dessa mesma atenção, eliminar influências perturbadoras do sono por meio de sonhos perifrásticos e dissimuladores, também os estímulos vindos de dentro, isto é, da esfera psíquica inconsciente, são neutralizados por um compromisso, ou seja, por um sonho igualmente perifrástico. O objetivo é o mesmo num e no outro caso, isto é, a preservação do sono. Por esta razão Freud chama o sonho de guardião do sono. Bons exemplos dessa concepção são os chamados sonhos acordados que são inesgotáveis em descobertas e perifrases que nos devem explicar a continuação do sono. Menos claros neste sentido são os sonhos confusos, mas Freud afirma que, com empenho e boa vontade, também neles podem ser descobertos desejos reprimidos. Aqui ele adota um ponto de vista algo unilateral, pois tanto o desejo quanto o oposto dele, isto é, o medo reprimido, podem ser o móvel do sonho, este medo, manifestado sem reservas e muitas vezes de modo exagerado, faz com que a explicação teleológica dos sonhos pareça duvidosa. Freud, sonhos Conteúdos Organização Introdução Um exemplo da análise Exame não crítico das associações A. Conteúdo manifesto do sonho B. Conteúdo latente do sonho 2. Classificação dos sonhos A. Com sentido e compreensível B. Com sentido e incompreensível C. Confuso 3. Sonhos de crianças 4. Sonhos de adultos Sonhos de conveniência e sonhos de desejos 5. Causas da estranheza dos sonhos A. Condensação A. Mediante o fator comum natural B. B. Mediante um fator comum criado pelo próprio sonho B. Deslocamento do sonho, deturpação do sonho, deturpação ou ideias proibidas C. Representação concreta de ideias Por isso metáforas metamorfoses sensórias de relações lógicas causal, transformação ou mera justaposição Alternativa igual e semelhança, fator comum, concordância ou oposição, caçoada, desprezo igual absurdo do sonho manifesto D. Composição do sonho vissando a compreensão I. Representação de desejos e pensamentos reprimidos 6. Concepção teleológica, o sonho como guardião do sono D. Composição do sonho D. Composição do sonho D. Composição do sonho